O que é um parafeto? Ei, velha, meu Deus! Fatos, becas, trouxe-me no seu. Batalho, louco, e quinto, ruscas! Ui, alguém tem umas cuecas que me empreste, faz favor, hein? Um jogo com drama! Não vais, torpe! Não vais! Estúpida, só vou comprar para um. Pés barba! Aventura! Batalho, faz malhaia polícia! Agora? Oh, sim, carinho. Ai, que te quero tanto de quatro patas. Ai, cabrón, não digas tonterias. Terror. Que acaba aí que a laxas? Cállate! É-se burro! O vosso forte aplauso para Zeca Estacionácio e Quim Roca! O que é que te veio à cabeça? O que é que te veio à cabeça? Nada, nada, nada. Nada? Mas isto é altamente, já viste. Acaba ali uma coisa, começa logo aqui a outra, quer dizer, vocês é só fazer isto. Olha, e eu estava a pensar, tu ires para aquele palco, tu contavas-se uma ou contava a outra? E o pessoal ia subir a um tipo de jogo de ténis? É, não é? Olha, Estacionácio! Olha, olha! Olha, Estacionácio! A mais fixe, sabes o que é que era? Era, tu estavas aqui e eu ali e nós a fazer de conta que estávamos a jogar ténis. E o pessoal? E quando é aqueles jogos... Continuou, continuou! A escala? Vai poder, foi à rede, foi tu. Boa noite então o pessoal aqui em Ponto de Vagos, é um enorme prazer estarmos aqui. E a primeira grande soma de palmas, a seguir à outra, é para vocês, que são aí um público à sério. Palmas para vocês. Quais a ver ali? Ali naquela roda que diz, parturas, recheadas, chumos, pipocas, algodão doce e tripa gelada. Tripa! Nunca comeste. O que é? Pegas a tripa enfranhada abertas o congelador? Exatamente. Estás ali a coer a tripa. É um gelado da moda antiga, é um fã. Eu conheço uma moça que fazia isso, agora nós não. Comias la tripa? Não. Estão-me a baralhar, a sério? Não estou a perceber. Era aí que passava o tempo a... ... a colar-me a tripa. Aí era. E como é que ela te chamava? Meu imoróizinho. Não, não. Ah, não. Não, esquece. Não te chamava? Não? Ela... É um sarrabulho. Porquê? Fica com os dentes todas cheias de merdas. Cabe-me a seguir para a minha... Eu já te assusto todos os dias agora. A tua mulher tem merda nos dentes. Quer mais comer? Quer não. Porque eu nunca vi uma coisa assim. Mas... Mas assusta mais quando vamos comer sarrabulho, mas... Jesus, que eu não... A tua mulher está de tal maneira urda, aquela quando fiz algo e já não disse desculpa. Diz-se caso em paz. Pois é, é verdade. Jesus, ela está de tal maneira feia. Quando ela passa na rua, os trulhas voltam-me a trabalhar. Tens razão, pá, mas o que é que tu queres? Foi a mulher com quem eu casei há 11 anos e é sempre com a mesma. Se calhar já mudavas. É o que eu faço. É que eu acho que ela já passou de prazo. Eu acho sempre com a mesma. É que a tua mulher é que mozes... É que mozes... É que mozes... É que mozes iogurte. Passa de prazo e começa a inchar, inchar, inchar. É o dolor. Sabe? Há muita coisa nela que tem dolor que eu... Opa, não sei, opa, não sei se acontece com maior parte dos homens que estão aqui casados e se calhar também acontece contigo e nós nunca falámos disto, não é? Diz, diz. O casamento é bonito, é bom... É retacular. É porreiro. É, é, é. Opa, mas a minha mulher em 11 anos está a dar comigo em tolo, meu. Eu não sei se acontece com o bosco homem, meu. A minha mulher faz-me cada merda que eu fico maluco. Por exemplo? Por exemplo, estar a descansar no sofá, a dormir profundamente e chega ao pé de mim... Ai! Ué! Foi! Ela estava-se a dormir. Oh, mas... Se eu matá-la... E tu? Eu não. Olha, estou a treinar para morrer. Oh, mas... Faz-me destas merdas assim, agora. Chega ao pé de mim e diz-me cenas estúpidas. E num destes dias, logo de manhã, me disse assim... Olha, eu estive a pensar... Nunca me compraste nada? Nunca me compraste um anel? Nunca me compraste uma pulseira? Nunca me compraste um relógio? Nunca me compraste uns brincos? Nunca me compraste um fio para o pescoço? Nunca me compraste nada? Olha, uma conversa dela. De manhã. Eu ainda a colar os olhos com a ramela. E eu disse-lhe assim... Então, há 11 anos estamos juntos. Só agora é que me dizes que vendes essas merdas? Deixa-lhe normal. Eu digo-te uma coisa, pá. Eu digo-te uma coisa. Eu gosto da minha sogra. E não foi por causa disso que a filha não foi à vida. A minha sogra também tem cada uma... Você sabe que a minha cunhada casou-se? Com quem? Com o meu cunhado. Casou-se para aí há um mês. E acho que... Vê lá. Teve o azar... De no dia de casamento... O Benfica a jogar em casa. Estava naquela altura do mês. Estava a tia chica de visita. Estava feriudo. Já percebemos. E virou-se para a mãe. É a mãe! Olha que eu estou com o feriudo! O Zeta agora vai-me mandar a cagar que ela vai querer... Vai querer aviar, eh? E eu não posso. E agora? A minha sogra... Vê lá o que é que ela pensou. Não te preocupes que eu vou falar com ele. Foi falar com ele. Antes do casamento. Olha Zeta, olha que... Minha filha gosta muito de ti e tal. Só que ela está naquela altura do mês e ela está... Está que feriudo. Portanto, hoje não vai poder haver nada. Há sentido especial. Não se preocupe diga à sua filha que eu por ela sinto um amor platónico. O que é isso? Não sei. Mas pelo simples nome, lava o rabo. É verdade! É verdade! Ainda bem que a minha mulher é a filha única. Jesus! Que medo meu! A tua sogra foi capaz de dizer uma coisa dessa? E outras coisas. Como por exemplo, fala comigo. Já agora quero saber mais da tua sogra. Que ela é intussante. É melhor não. É melhor não se estas vão todas embora. Vão buscar a tripa gelada e vão à vida delas. Vão buscar a tripa e vão mandar um fax. Não. Vinha! Podem ouvir a música e vão mandar um fax. Vão lá falar a sério com o pessoal. Se calhar é melhor. Boa noite, então. Tudo bem ou não? Tudo bem. Eu quero ouvir toda a noite a dizer... Toda a noite. Quero ouvir toda a noite a dizer boa gente. Boa noite! Boa noite! Caralho! Eu estava a ficar preocupado. Pensava que estava abaixo de Coimbra. Ou coisas a dizer. Mas não. O pessoal aqui é bravo. Eu gosto de pessoal assim aqui. Sabes que eu... Há uns anos atrás vinha para aqui de férias ali para... Mirar. E já fiz praia na tocha. E já te conheceram na tocha, na praia? Já. Não é que achas que foi aquela cena da tocha olímpica. Agora com o Viagra há muita gente aí com a tocha olímpica. Mas nós com o Viagra temos uma história... Até vamos... O nosso avô... E a maior parte... Se calhar toda a gente até tem um avô assim na família. Nós temos um avô em comum que é o pai das nossas mães. E então, de quatro em quatro anos, calha, no Natal, nós ficámos juntos na mesma casa. É a casa da mãe dele ou da minha mãe. Então lá está o nosso avô 87... É quem fizer a aletria mais depressa. O nosso avô 87 anos. Vocês estão a ver aquele tipo de balhote que é cheio de saúde mas nunca está bem nada para ele. Vocês estão a ver qual é ou não? Estão a ver. A gente vai explicar. Nós somos capazes de falar para o nosso avô assim uma cena do género. Ó avô, gostas do meu carro novo? Sabem como é que ele responde? Qual é o carro novo? Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Os carros são em plástico, caralho meu. Fazes antigamente... Ó avô, eu vou apresentar a minha namorada nova. Namorada nova. Uma vaca que está aí. Ela foi comida de toda a gente. Não, não, não. Já o avô só foi para ti. Que ela já... Jesus. Jesus. Se os quilómetros fosse a idade ela tinha pais de 37 anos. Ó avô, gostas da minha casa nova? Uma casa nova. É um barraco, caralho. Sem janelas, caralho. Sem pedra. Que era? Ora, esta puta. É um gai de um país que ia perder. Comprei-me o motorizado. O motorizado? O motorizado. O AVMC, o caralho. Estão a ver ou não? Estão, estão. Então nós estávamos todos juntos na mesa de Natal e o nosso avô ao fundo sentado. Acerca-me o caralho. Esta mesma pessoa. Pesta. Pesta de O tinjo, um caralho. Se eu vai... Pesta de um podre, coi-ha. Puta outra sobra. Pesta de um podre por cima. Pesta de um podre por cima. Acerca-me o caralho. Acerca-me o caralho. Vai um copinho de vinho. Deste vinho especial que eu arranjei. Vai o vinho da merda e água com sabão, o caralho. E só tirando o vinho que era. Que a gente no via cagava-se todo. No via cagava-se todo. Não tinha só o químico. Amor, que era o trio? Não o trio esta, amora, peça nhanha de lá. Amor... Amor, que é o pudinho? O pudinho, o caralho, essa merda, agora pudinho, o caralho. O que é o esmalo, o caralho, sabe? O pudinho parece o molotov, o caralho. Amor, que é o molotov? Amor, o molotov é o pudinho. Que é molho de molotov? Molho, o caralho, o caralho, o caralho, o caralho, o caralho. O caralho, o caralho, o caralho, o caralho, o caralho. Algú quer o café? O café... E o café tem que ser assim, o caralho. Res para ver aquilo, para venir a cagar o preto. Mas quer café ou não? Quer o café, o caralho, o café, mas quer saber de nada. E então, eu e ele fomos partozinhos a tirar o café. E temos a pastillinha na máquina do... Qual é que se chama aquilo? Nas 3. Aliás, depois até nos lembrámos. Vamos meter outra. Metemos uma e ir acima da outra. Incapalitada. Passiam duas partilhas de café a piná-lo com a outra. E se aquelas pinam tanto, saem uma meia de leite. O café estava tão forte que ele a caí na chávena. A chávena até estalava do género. E nós tirámos o café. E logo a seguir, antecipadamente, tínhamos falado com um amigo nosso, que é delegado de propaganda médica. E arranjou-nos duas pastilhas de viaga. E eu pego naquilo o café. Ouça, as pastilhas estavam tolas. Elas no café... Podia ser uma fêmea e outra mais, que andava uma atrás da outra. Elas lá afogaram. Provámos o café ao nosso abuelo. Tira a placa para tomar o café. Porque ele tira a placa para tudo. Até para comer. Eu desconfio que o cabrão só usa a placa para se rire. Tomou aquela merda. Bota a placa. Passados cinco minutos, estávamos na outra ponta da mesa a jogar cartas e ouvimos debaixo da mesa. O molotov desfecho logo. Os pratos partiram a meio. As mamas de silicone da minha prima ficaram logo em água, pareciam sacos de café. Tínhamos um primo nosso que já tinha adormecido em cima da mesa. Partiu os dentes. Abraxou a placa a meio. Os copos voltaram para o armário com susto. É verdade. Caralho! O quinto de baixo ficou todo a olhar para o balhote. E ele no fundo da mesa, muito vermelho assim, sendo envergonhado. Levanta-se. Vou mijar. Estava só com o pijama da cintura para baixo e da cintura para cima. Tinha assim um polvo e uma camisa. Ele anda sem pijama. O pijama do teu pai é duas semanas. Só muda tudo quando é que ele está tudo amarelo à frente. Não é nada. Ele só muda o pijama quando vai mudar ao galo. É de respingue. O respingue fica sempre ali uma coitinha amarela. E nós até pensámos assim. Oh cá, exagerámos. Ele foi mijar. Ele também a hora depois deu de mijar. As sandálias dele ou as pantulas só soubiam. Tchac. 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 Alô, o que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? Foi o que eu fui mijar, hein? Saquei da gaita a mim que não era a minha e voltei a poupa dentro. A nossa família é assim. Como é que nós podemos ser normais? Não podemos, mas não? Hã? E o porquê disto? Só para falar com o pessoal que está aqui connosco. Vocês importam-se que a gente diga mais neira jeito a volta e meia ou não? É que há sítios que há pessoal que se importa e a nós, pronto, temos que nos conter dificilmente. Oi, volta aqui! A gente tem uns bons trabões. Mas a gente gosta. Era para estar uma garrafinha. Então, o que é que acontece? É o que eu digo muitas vezes. Quem não diz as neiras é uma pessoa infeliz. É ou não é? E cheia de dores. Só tem dores uma pessoa que me diz as neiras. Não, não é? A minha avó era Jesus. Era cada dor que ela tinha porque ela não era capaz de ser as neiras. É verdade. Quem não diz as neiras se acertar de manhã com o dedo pequenino do pé no pé da cómoda e até arrancar assim a unha fora. Quer dizer, uma pessoa que não diz as neiras fica a doer mais. Mas porquê? Porque ela diz... Ai, aleijei-me. É ou não é? Quem diz as neiras? Alá, castada. Três... Foda-se, pô! Já passou. Passou. É ou não é? Aliás, eu neste dedo foi o que aconteceu. Ai, lhe fortei-me dizer as neiras. Mandaram-me lá para fora da missa. Nós realmente temos problemas... A cada vez a fim do seu padre tinha ovo. Nós realmente temos problemas com os dedos mindinhos. E aquele não só tinha ovo que me parecia um polvo. Tinha um bico. Os polvos têm bico. Ah, aham. Sabiam disso? Sim. Os polvos têm bico. A caixa escobe-se o polvo com um grão de bico. Mas o polvo tem um bico. A única coisa que eu sei do polvo é que eu tenho. Tem um bico! É um bico mesmo? Não é? É! Aliás, o polvo evoluiu-lo para o pecado... Ai... Foi! O que é que é que ele comeu? Não vamos começar com a estupidez que não é cedo. Ouviste? Se quiseres ser estúpido... Eu sou estúpido. A cantanha. Queres estúpido? Quero, faz sabor. Mesmo assim... Quero ouvir esta? Quero! Eu tenho um primo que não tem uma perna. Não! Tem duas. Eu tenho um tio que tem um testículo de madeira e um testículo de ferro. E tem dois filhos. O Pinóquio e o Robocop. Eu tenho uma tia que tem uma mama maior que a outra. Assim! Desce a 500 metros. É grande, caralho! Ela tem uma mama maior que a outra. Agora farta-se ganhar dinheiro nos concursos de misto de xerto molhada. Fica sempre em primeiro e em terceiro lugar. A minha tia pode ser a tua mãe. Não! 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 Pronto! Pode falar da minha mãe. Alguém lhe perguntou alguma coisa. Não é que sei, a mãe é a minha. Não se preocupe com a mãe dele, a sério. Parece uma água. É a minha mãe. Está a ver? Não fala para ele agora? Que ele disse que a minha mãe apareceu uma água. Diga-lhe! É verdade! É verdade! Bom, vamos lá então falar coisas sérias. Temos que nos petar bem que estávamos aqui nas festas da Nossa Senhora da Luz. Quero falar em águia. Só me lembro de um primo meu, mas... Eu não consigo falar sério. Que eu nunca vi um homem tão paroulo como aquele. Pinha uma famela, mas não dá para uma namorada. Jesus, velho meu Deus! Num desses dias de calor, apai de 37 graus. O gajo pega na namorada, pega na famela. A namorada pesava para aí 120 quilos. A famela ia... Com a rodinha da frente. Para a piscina. A piscina de espinho. Chega lá, vou tomar banho. O meu primo era daqueles gais magrinhos. Muito magrinhos. Com um tofinho de pêlo aqui no meio. E ela até pinha adubo e o caraca ali. Aquela merda crescer. Levava aquilo com... 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 com anticaspa e tudo. Vês para a namorada? Vou... vou... vou dar um mergulho. Vou à piscina. Vou... e vou mergulhar da última prancha lá de cima. E ela... Cuidado que tu me gauas de caraca! Caraca! Vai ele a subir pela escadinha acima em relação à piscina. E começa a namorar a cada vez. Ai, Firmino! E ele... Que é que foi? Parece uma águia! Diz ela... por causa das pelas do peito? Diz ela... não! Por causa das unhas dos pés! Mas queres... Queres contar vestes assim estúpidas? Olha... 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 Dois amigos na piscina. Diz um para o outro... Alá! Não mijo na piscina! Alá! E o outro... Porquê? Se eu te mijo na piscina, eu também mijo! E o outro... É! É! Mas de cima da prancha és o único! Queres escutar destas assim estúpidas? E no Rio até fazem pior! E aí... e quando estávamos de férias te lembras do que a gente vê? O quê? No hotel. O quê? Na piscina do hotel. Aqueles dois... Eita nois! Vimos dois na piscina do hotel... Deus rabichó... Eu tenho uma teoria que os rabichóis devem encurtar os tendões aos pulsos. Que eles andam sempre. Aí é! E... 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 e descobrimos lá na piscina porque é que eles têm aquela maneira esquisita de caminhar. Porque eles estavam deitados com aquelas... com aquelas calções que surge agora que é tipo cueca ou cá... chumas, não é? Sim! Que rico! Eu nem podia usar aquilo que eu tenho um cocheio de espinhos... mas o pessoal pode fazer... Mas eles andam com aquilo ali com os tomates todos entalados... E um deles levanta-se e diz para o outro... Amorim! E nós à longe... ui Jesus! Vou dar o mergulho! E o outro... Vai lá até a sua maluca! É! Está no vizinho, é? Ele levantou-se e nós descobrimos porque é que eles caminham assim. Sim! Porque eles prendem uma sedia a lagarta e enfiam ela lá cá atrás! E põem tudo... Puto-o para trás! E quando aquilo começa a alargar eles puxam o cordão cá atrás! E quando aquilo começa a ter tendência para vir para a frente o que é que eles fazem? Entalam aquilo com as coisas! Por isso é que eles caminham assim! Então ele vai em direção à piscina... E diz assim para o outro... Amorim! Vou mergulhar! Vou dar o mergulho ao homem! Chega ao pé da piscina e... E começa a nadar! E diz o outro... Amorim! Como é que está? Está estranho! Ai, estou bojado de cu! E não dizem o quê? Nós paramos... A gente acontece-nos cada coisa... Não é? Ui! Acontece? Uma coisa que tenha acontecido hoje estranha... Não sei! Não me lembro! Nada! Nada! Nada estranho! Eu adotei um cão! A sério? A sério! Há uma associação de animais ao pé da minha casa... Pronto! Adotei um cão! E eu adotei um que até tenho uma deficiência... Mas é fixo! Mas ele só tem três patas! Falta uma pata atrás ao bichinho... Mas eu lá na espécie... Eu estava olhando para os jardins e disse assim... Com o caralho! A qualquer maneira que está mal! Sabe o que é que eu reparei? O que é? Sempre que ele vai mijar... Cai! Já viste? E vocês não acreditam nisto! E no outro dia... A minha mulher, Ana Farta, me dá a cabeça... Ah! Isso aqui é! Agora cultura violóica! Tenho lá o galinheiro... Com dez galinhas... Tenho lá um galo... Que passa à vida, anda lá! Às vezes às cinco da manhã... Apetece-me tê-lo no tacho... Se calhar está com o GPS guiado! Não! Deixe-lhe atrasar o relógio! Já lhe deitei o uísque... Nem água... Para ver se ela dorme! Mas não! Mas que não é o peru! O peru é que embebeda! O frango não! Ui! Já ouvees comeste frango bêbado? Não! É... Passou a noite... Ele nessa noite nem dormiu! Não acordou às cinco da manhã... Não dormiu! Passou a noite... Ele já está... Ele já está... Pinadeira! Que ela acaba nunca! Amor... Então foi enganado... Deixa-me acabar de contar isto... Antes que me esqueça... A galinha... A pinadeira... Ela põe-se em cima do galo... Aaaaaaah... E embarranca-lhe as pernas todas à bicada... Está frio... Ela ouve... Ela... Ela gosta tanto de pinar... Sabes o que é que ela fez? Não! Aprendeu a nadar para pinar com os patos! E eu! E eu! E eu que tinha um galo que era tão tarado sexual... Passava o tempo em frente à porta... À porta do aviário... Para as ver todas nuas! Descaxadas! Na prisão frangasada! Bom, mas como vocês podem... Eu ainda tinha uma galinha... Que era tão estúpida... Que um dia comia um elástico... Posse o mesmo ovo durante uma semana! Eu tinha um galo... Eu tinha um galo... Eu tinha um galo... Eu tinha um galo... Que todos os dias de manhã... Partia os ovos todos às galinhas à bicada! Elas punham os ovos e ele ia logo de manhã lá... Pemba, pemba, pemba... Partia os ovos todos um dia... E eu disse assim... Vou tequilhar... O que é que fiz? De manhã no meio dos ovos normais das galinhas... Meti um ovo daqueles de cerámica... De coger o cu às meias... Lembra-se? Por lá no meio dos ovos normais... E lá vai ele a partir os ovos... Tinga, 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 tinga... Chegou o ovo de cerámica... PEM! Olha, empenou a crista... Caiu-lhe os bicos... Saltou-lhe um molho... Caiu-lhe as penas do cúmulo... Saltaram-lhe unhas fora... Até escorrou um bocado! Mas mesmo assim conseguiu... Juntar as galinhas todas no... No poleiro... E diz assim para elas... Eu gostava de saberem... Qual de vocês é que anda a pinar com o galo de Barcelos? O nosso galo é bom cantor... É bom cantor... Tem... Está sempre a cantar... Cocoró, Cocoró... Está sempre a cantar... Os amores infantiles... É real... É? Que outras músicas infantiles é que tu te lembras? Olha esta... Atirei o pau ao gato... Tu, tu, mas o gato... Ah, doixias! Olha lá... Não morreu... Não ouvimos nada... Fica, ligar... Tanta e todo o sangue... Fica, ligar... Fica, ligar... Oh pá... Há músicas que ninguém se esquece... Troca o banco! Já estou de ficar forte este banco! Está a puta mais para o banco... O teu banco está com o fundo estragado... Caraca, pá... Estou sempre a escorrogar, Cocoró... Isto é um banco giratório... Vem ali... Queres aqui? Quero... Não, está tudo bem... Vem, tenta lá... A mesma música? Sim... Mas vou mudar duas letras... Está bem... Atirei o pau ao jafufu... Mas o jafufu... Não morreu... Toda a gente... Vamo lá... Dona Chica... Não moço nada... Tu erro... Tu erro... Que o jafufu... Toda a gente disse asneiras... Não, 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 não... Não é asneira... É a junção de duas palavras... Parece que já é asneira... Não é... Há nomes portugueses que pode dar asneiras sem querer... Não é? Alberto Matos... Não é? Luís Coelhões... Coelhões... Exatamente... O saivo é... Olha... Paco... Nassa... Paco Nita... Paco Nita... Não é? Aí... A língua portuguesa é quilhada... Não é? E fazer músicas em língua portuguesa... Também é altamente... Pode levar as pessoas a pensar que é asneira... Mas não é... Por exemplo... Por exemplo... Olha... A gente vai cantar e o pessoal vai repetir... E vamos falar de uma fruta que toda a gente sabe qual é... Mas... Não tem asneiras... A gente canta e vocês repetem... Pode ser ou não... Quem não cantar parece que cortou os pulsos... Agora é que eu vou ver... Tem que ser todo um volante... Banana... Não tem caroço... Não tem caroço... Não tem... Não tem... Vocês... Banana... Não tem caroço... Não tem caroço... Não tem caroço... Não tem caroço... É como o carro sem osso... Não tem caroço... Mas sabe bem... Vamos lá... É como o carro sem osso... Não tem caroço... Mas sabe bem... Estavam dois namorados, muito agarrados num bananal. Estavam dois namorados, muito agarrados num bananal. Ele botou a saia para baixo, dele com uma marraixa, ela até bateu mal. Estavam dois namorados, muito agarrados num bananal. Geralmente o pessoal perde-se na parte de uma marraixa, mas o pessoal aqui agarra-se à bronca. Não se esqueçam que no sábado temos a festa da mangueira. Toda a gente tem que trazer a mangueira de casa. Se eu trouxerem a mangueira, a comissão vende aí mangueiras a um ano e meio, não é? Olha, as preços devem ser mangueiras de chinês. Cuidado que chinês! Ou já viste para aqueles mais distraídos, em vez de abrir uma loja, abria um hiper-china. Quando foste à casa do banho, arraiava logo de seguida os eletrodos mais gostosos de uma cozinha, sabe? Eu fui ao chinês e fui enganadinho, moço. Fui lá. Comprei uma série de coisas baratas e que cá fora nada funcionava. Nada. E estava à porta do chinês, mirado para mim, he-he, vou ter budido um. E ele, espera lá que tu vais ver. Bom, mas agora, falar em chinesa, que há uns anos atrás ligou-nos uma cantora portuguesa para escrevermos uma música a falar mal do ex-namorado dela, que era chinês, e pelos vistos tinha a pila pequena. Coitada. Bom, então, já viste, assim que o frio, um chinês todo mundo, tem dois umbigos. É, é. Nós homens somos maiores, mas quando está frio até cresce em negativo. Oxi! Então vamos lá cantar a música que nós escrevemos para essa cantora a falar do problema do ex-namorado. Al final, cabia outra. Al final, cabia outra. E eu sem nada saber, me tia. E por ela andava louca, para enfiar-me as nalgas um dia. Estava bonita, não estava? Ela não gostou. É, a gente realmente não tem sorte quando escrevemos músicas para outros. Mas, quando escrevemos músicas para nós, não há hipótese. Só para nós dois, que mais ninguém percebe. Aliás, temos muitas que nunca as acabámos. Falar nisso, lembras-te de músicas que a gente não tenha acabado? Todas. Sim, mas houve algumas que a bodeira foi... Ah, a hora que é aquela? Ai, pois é. É bom, vamos lá ver se o sol canta isto connosco. Vamos a passar aí um metro. É a linha do oeste. Linha do oeste, aqui? Sim. Não é? Ah, vamos. Não sabia. Mas é. Nunca passa aqui. Não apareixem uns covois todos? Ah, a saltar o comboio. Nada, de cabalos. É capaz de tocar a música? Não é essa história daquele cowboy que assaltava tudo? As caravadas e as diligências todas? Não. Não, porque eles queriam lá apontar. Quando andava para a inteligência, apontava-lhes a arma, dizia ele, vamos para fora, com a carteira na mão e mulheres, preparem-se para ser violadas. Era sempre assim. Regamava a carteira aos homens e primeirava as mulheres. Era maior, era maior, era maior, a Frankfurt-se. Um dia acho que o filho, oh pai, posso experimentar? Claro que podes. Vais a montar no teu cabelo? Se montaste o cabelo? Aponta-lhe a pessoa e diz, homens para fora, com a carteira na mão e mulheres preparam-se para ser violadas. E o filho lá foi. Chegou lá, estou prepara-se. E dizia ele, mulheres para fora, com a carteira na mão e homens, preparem-se para ser violadas. E diz o pai, é o contrário ao burro. E diz um gajo lá de dentro, o que está a dito, está a dito. Olha as cenas assim. Também estás a ver no tempo, também estás a ver no tempo aí que andava o pessoal a descobrir cenas com as caravelas. Estás a ver o que é um incêndio enorme. Olha lá, um incêndio enorme na cozinha num barco desse à abela e começa toda felita a apagar o incêndio e com baldes, com mangueiras, com garrafas a apagar o fogo todo. E diz o capitão, ai, está tudo maluco. E eles, o que é que foi, capitão? Então estás a apagar o incêndio com a água potável, depois o que é que vamos beber? E eles, ah, pois é, tem razão, capitão. Então vamos apagar o incêndio com o que é? Com a água do mar! E diz um deles, ai, ai, e depois como é que vamos embora? Oh meninos, tudo sentadinho. Tudo sentado, cuidado para não querem ir abaixo do palco. Tudo sentadinho e sossegadinho. Dá-me lá a ver. Ninguém se encosta aí, que isso cai para trás. Mas estou a brincar com a notoria, nós estamos a fazer uns pentáculos agora a falar muito a sério. E uma criança aqui ao baixo do palco, por isso nós temos sempre muito cuidado com isso. Portanto, toda a gente sossegada. Está entendido ou não? Estou a descarte, senão eu mato o Novi. Está vendo que era sério, é preciso estar cuidado com isto, só. Vamos agora voltar a ter a ver, vai parar. Vamos cantar uma música para o Novi. Oh, para o Novi? Sim. Olha toda a hora. O Novi é gay. La 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 la. Toda a gente connosco, vamos lá. La 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 la. Sem medo. La 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 la. E agora toda a gente. O Novi é gay. La 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 la. Agora tem que ser toda a gente. La 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 la. 1.0 de quem é gay. Como era o único que eu conheço que tem um carro vermelho com rodas amarelas. Esta música que vais cantar agora fala-nos uma aventura que estivemos nos Estados Unidos. Nova York. E a música fala de uma moça que conhecemos lá que nos dava de comer e alimentação também. Este estilo musical chama-se Blues. E a música chama-se Blues for the Ladies. E é para o pessoal que está aqui connosco, na Ponte de Bagos, curtir. Vamos lá, caldo. Agora é que é o vosso problema. Não estamos a trabalhar, pois não, agora. Vamos lá curtir connosco. Vamos lá. Ela é linda. Ou seja, vamos lá. Ela é linda. E quem me der. Poder dizer-lhe Que ela é linda como a merda. Ela adora-me Ela adora-te Na minha sensibilidade Ela é um todo Só de pensar o vosso que as misas-se tudo É, também tens a mania, tu, ô caramba. Caramba. Vamos lá, chão, que a bota seca. Sim, é, tu é linda Linda, 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 linda E por ti eu deixaria a erva Ah, o que é que foi agora, outra vez, mesmo a merda Eu não, 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 caralho, até sempre Na mania de mostrar às pessoas que és o moço muito às direitas Ai, tu és linda e por ti deixaria a erva Deixas e depois não sabes onde andas a pedir a mim Toca isto direito Tu és linda Mas por ti eu não deixaria a erva Porque tu és bela Tu és bela Tu és linda Tu és linda Uma merda Foi assim Não, meus Estados Unidos Não estão bem a ver o dinheiro que a gente ganhou com esta música Devo a voltar a Portugal a pé Está frio, chão É, fechei a porta, caralho Queres um casaco? Não Quero um casaco É Mas queres-me um casaco bonito Ah, não tenho Ah, mas deixa eu estar aí Mas isso, não A mãe aguenta Mas Eu também já estou meio chinês Por frio Quero que andam aqui para os calçóis Realmente, tu vês que estou Diz Que é Basa do quê? Basa da praia Márcio 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 Márcio, não sei o que Eles fumaram daquela cena Cheira a lenha Legal, meu Nem é o próprio sinteto Olha, já por causa disso Nós temos um conselho para vocês É, pessoal, é tudo muito bonito Mas deixem as drogas Ela é pouca e nós estamos a precisar Olha, tu também Alá ali, alá ali Estás aqui Alá ali Alá ali Então a música que vais cantar agora Nós escrevemos-la para o nosso dealer Que também é a música Que chama-se Bob dealer O Bob dealer Também vendia produto ao Elvis O Elvis não lhe pagava Ele fez esta música para o Elvis Knock, knock, knocking on the Elvis Vocês connosco, vamos lá Knock, knock, knocking on the Elvis Não tenham medo Pensem como eu Quem está ao lado canta pior Knock, knock, knocking on the Elvis Também que há pessoal que não percebe inglês Não há problema Também não percebo muito Então para o pessoal que não percebe inglês Vamos cantar em três línguas diferentes E primeiro é em brasileiro E foi isto que escrevemos para o nosso dealer Mãe, tira essa gansa da minha frente Que eu não consigo fumá-la mais Fumá-la mais Está tudo ficando tão diferente Que eu me sinto batendo nas portinhas do céu Agora toda a gente Todo mundo aí bem alto Bate, bate, bate Nas portinhas do céu Queremos ouvir todo mundo aí A cantar com a gente Todo mundo Bate, bate, bate Nas portinhas do céu Que eu e toda a gente Vamos lá, gente Todo mundo aí Bate, bate, bate Nas portinhas do céu Bom, a pessoa que não está a perceber brasileiro Vamos cantar em espanhol Espanhol, tá bom? Então espanhol é assim Que eu não consigo fumá-la mais Fumá-la mais Me parece que tu Estás tão lejos de aqui Eu me sinto batendo nas portinhas do céu Agora toda a gente Coño, pajero, puñeta, tudo Vámonos Bate, bate, bate Nas portinhas do céu Toda a gente Um pouco mais alto, vale? Vámonos Bate, bate, bate Nas portinhas do céu Agora é francês Agora é francês Maman, quitte le chocolate Tout ao longo de moi Parce que j'ai un rime À la pluie à vomer Ouuuh À la pluie à vomer Et ça ressemble à Cristo C'est un peu différent Ah oui, j'encliffe bien les glaces C'est un peu différent Mais c'est un peu différent Mais c'est un peu différent Mais c'est un peu différent Olha lá, caralho Todo o mundo Oh, oh, oh Trout, trout Que van les portes du ciel Todo o mundo É o petit peu mais alto Trout, trout, trout Dans les portes du ciel O pessoal daqui Não percebe francês Vamos explicar ao pessoal Que francês É a coisa mais fácil De falar e cantar Sabiam? Não está furindo Sabem como é que se diz Boa noite em França? É bom soar, oh É verdade Eles à noite Há-me tudo a choar lá Olha Hã? Vou ter que apertar isto Aperta aí Olha que bem Peço pibias Peço quim pibias Não viu? Não viu o quê? Não, não acham Daquiladas parece um laço Parecido ao outro O quê? O batatum Bata 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 Olha eles É melhor a gente não falar sobre isso Tu olha Tu lembras-te que nós quando éramos putos Agora não Mas antigamente havia Publicidade na televisão Que era pedofílica Lembras-te? Lembras-te que havia publicidade pedofílica? Lembras-te aquele pudim boca doce? É boca doce, é bom, é bom, é Diz o abono e diz o bebê É boca doce, é bom, é bom, é E não apareceu mil debaixo da mesa A limpar os cantos à boca E aquele do capitão Um barco cheio de putos Com um balhote Com um balhote E depois era para os putos a comer douradinho É perigoso, é? Agora não há problema nenhum Agora é assim Mas eu estou picado aqui com o pessoal Que eles não estão a cantar todos até lá ao fundo Ali o pessoal da zona VIP Ali o patrão E a solta ali a mão tripinha Vão, canta tu Mas eu vou pôr o pessoal todo a cantar Eu canto e o pessoal repete Combinado? Está bem Se não, cortar-me um pulso Vamos lá, estão aqui o pessoal do Ponte de Vagos Cantar em espanhol Tem um toque cá para fora Que a gente gosta de gente Com peito para a bala E então é assim Lá em cima está o tiro, o lino, o lino Cá embaixo está o filho do ramalho Lá em cima está o tiro, o lino Cá embaixo está o filho do ramalho Juntaram-se os dois na baleta A tocar uma... Agarrado no... Mãe de Deus! Esqueci-me da letra Sentaram-se os dois na baleta A tocar uma corneta A agarrar-los um baralho Esqueci-me da letra, avocado Eia! Eh? Estás aí mais músicas que a gente nunca tenha acabado? Mais? São tantas Na casa da tia Estere Lá pela semana passada Foram dar com o Xavier É de comer-lhe entremeada Dizia ela baixinho Rocha viés bestiala Era um... Praia seta ao pinto Oito à espera no quintal Era um praia seta ao pinto E no quintal? Oito a espera no quintal Mas tem que ser toda a gente, que não é só oito, pá! Era um praia seta ao pinto E agora? Oito a espera no quintal Ai, Jesus, não Era um praia seta ao pinto Oito a espera no quintal Era, pês, este pessoal gosta de cantar, pá, mas não é bom. Mas no entanto não cantaram. Cantaram, cantaram. Eles gostam tanto de cantar que não cantam, porque é para não estragar o cantar? Não há? Não! É, vamos lá, olha o outro! Assim se as caralhas tu! As suas dragões, eu! Ora bem, esta música que eu gosto de cantar a seguir, escrevemos-la dedicada às mulheres, menos às presentes, quando levámos no focinho. Se fosse batalhar o capai e a ti encontrei-te Ah, eu vi que era pra... Ah, acabámos aqui um barraí, nunca mais sempre... Esta música foi dedicada à irmã dele. Que trabalhava com a irmã dele. A minha irmã tinha o taxi, o a badeiro ao serviço. É verdade, não é? Bom, cantar essa música sem ser aquelas que eles estavam lios, malcriadores a cantar... Só sabem dizer as negras, a tabuada não aprendeis boas. Olha que bola! Conhece-me a pequena, roliça e morena, que é mesmo um biju... Como é que é, vocês connosco? Que traz com o madorno, que faz todo o corno. O quê? Olha aí, ó. Eu digo e não induresejo que sinto dinheiro a pacote. Mas a moça a berrar diz que não pode entrar, tamanho a roti. Ai, ricucu, que me deve ser o seu proprietário. É um co tão bonitinho, tão roliça e tão brancinho. É um co absolutamente extraordinário. Ai, ricucu, que me deve ser o seu proprietário. É um co tão bonitinho, tão roliça e tão brancinho. É um co, é um co, é um co... Cucurru 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 Absolutamente extraordinário! Palmas para vocês! Obrigado! Puta! Eu levo-se como casar com o carro todo cheio de frio! E és o meu! É que eu este tipo tirar os pelos às costas? Não, a sério! Estou a participar agora num projeto que é encher Encha uma almofada! E eu resolvi porque não encher com os pelos das costas! Já tenho muito pessoal! O que é que foi? Sério é-me que estás a falar estupidez? Não, não, não! Estava a falar que... não! Quero ser um cristo fideiro! E é-se aquela do não, Igor? Nem eu? Não! Nem eu! Olha, 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 espertinho! Sabes o que é isto? És tu com uma paraluzinha no braço? Não! Também não sei, mas venho em outro, olha! Ai, não! Não é um dedo! Quero ser mais rico! E é casado! É casado! E mais leve! Falta da ponta de um dedo, olha! Ah, mas eu não! Vem que eu vou te ficar! Vou-te fazer descalçar os sapatos! Não, não vou! Então não falo! Então não falo! Não falo! Vamo-me a falar! Não vou tirar os sapatos daqui! Está frio! Ah, pois está, pois está! Mas tu não... tu tens casaco para ti? Hã? Eu não tenho frio aqui, tenho frio nas pernas! O que tu comestes é barba! E eu? Sim, sim! Este gajo comeu! Repeteu 13 vezes o leitão, comeu 4 ou 5 rissóis de bacalhau e não comeu natas do céu! Ah, porco! E doação de demolho! O molho de leitão é altamente, que aquilo vai haver isto? E o dia a seguir anda o dia todo a sentir um coração a bater no cu, não é? É verdade, o picante é tanto que os hemorroides vão de férias. Juro-vos? Já me apanharam o hemorroide do fígado. Eu conto com o leitão e borro aquilo com o molho no dia a seguir, mas... Tens tu, a minha sanita quer ir embora. E vai, e vai, e vai. Não, não, mas é o que eu te digo, o leitão tem que ser com o molho picante, não é? Comer leitão aí com o molho igual àquele molho que se compra no continente, que é... Peço, peço, peço sarrabulho com água. Voltámos ao sarrabulho. Um caraço. Não puxem para mim. Vamos à música, animal! Quero cantar aquela música dedicada aos moços que jogam com uma... Ah, você descreveu esta música? Falando nisso, somos a nova voice band nacional. Os duoderno, com vocês, obrigado. Atenção, o pessoal é rei-se, mas nós somos bem capazes de criar uma voice band. E nós cantamos mesmo. Não é playback, nem karaoke. Uma vez fomos a um casting e perguntaram-nos qual é a vossa experiência musical. E nós foi playback e karaoke. Nós passemos para a voice band. Deve ser de ter uma guitarra, uma caixa de efeitos e dois gajos bonitos. Porque não somos nós. Oi, pertencem aí efeitos na mesa. Vai, 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 vai para onde é efeitos. Vamos, vamos lá. O que é que queres fazer? Vamos cantar uma música de voice band. Onde é? Aquelas que aquelas miúdas até ficam... Aquelas miúdas até... Ai, melão. Agora é melão com casca de caravalho, está? Esta música então fala de todos os rapazes. Todos nós rapazes já passámos, alguns ainda vão passar. Aquela face que vemos sempre naquele dia a primeira vez que vão... Vão dar uma coça à lombrega. Não é assim. O que é? O que é? O que é? Meu porco. Já falta dizer espancar o marreco. Estão-me aqui a aguentar. Não consigo. Ou... Ou afogar amanhã. Ou arrebentar o cabaço. Ou afogar amanhã. Pronto. Mas nós homens todos chegámos a essa fase e alguns ainda vão chegar. Então a música fala de um amigo nosso que pensava que era aquela noite que ele ia arriscar a namorada e ia dar a corda das sapatilhas, não é? Então a música é a história dessa noite e nós estamos ensinando toda a gente a cantar o refrão connosco. Pode ser ou não? É fácil e é assim. O refrão. Hoje... Vamos lá atrás. Olha os efeitos. Oh, oh. Ah, pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Vamos lá com os efeitos. Já vai. 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 Aproveita. Está aí o homem dos efeitos. Está. Estás aí? Homem dos efeitos. Efeitos. Efeito. Alô. Alô. Ah. Oi. Só o nome da Heidi a fugir em frente ao Pedro. E o Pedro era tão burro que em vez de comer a Heidi. pinava as cabras. E te reparavas como era as botas dele. Tinha o cano muito largo. Que era para ele enfiar lá as patas de trás das cabras. E a Heidi feita estúpida cantá-la. É vuzinho de espírito. Porque é que o Pedro não... Como? É vuzinho de espírito. É a ver. Ihhh. 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 Eraia melhor falarmos. Ihhh. Bé. Ah. Então... A história é assim. PAULA LELE! Cantava isto, estúpido? Depois de ir para a escola. E o caralho? Não, podia-se a cantar para o quê? Cantava para o bal. Será que dá para cantarmos a música? Melhor. Então música dessa história, desse rapaz que ia perder os três que nós fizemos lá na nossa terra. Vocês vão ter que cantar connosco, é fácil. Vamos sair para jantar. Depois cinema ou até discoteca. Desta noite não vai passar. Estou decidido a saltar-te à cueca. Não me vais dizer que não. Nem vais mentir dizendo que estás cumpriudo. Entenda a minha situação. Esta noite vou deixar de ser miúdo. Já sei como vou fazer. Os meus pais estão fora, tenho a casa vazia. Juro que não te vai doer. Prometo que não te escancar ou a vaciar. Tenho andado a treinar. Quero brilhar e não te desiludir. Já consigo aguentar. Já consigo aguentar. Dois ou três minutos antes de mim. Antes de chegar lá onde o pessoal faz o amor gosta de chegar. Hoje vai ser o dia em que eu vou perder os três. É a final. A minha estreia no mundo vaginal. Então subimos os dois. Chegou a hora. Mas mal eu sabia. O que viria depois. O desconsolo enquanto ela se desfia. Ela deitou-se e disse vem. Beija-me a boca e faz amor comigo. Podia ter corrido bem. Não fosse a pintilha. Ela era muito peludinha. Farfalhuda, pá. Até há um vinho. Hoje vai ser. Como é que é agora? O dia em que eu vou perder os três. É a final. É a final. A minha estreia no mundo vaginal. Agora a parte pior. Fiquei. Fiquei. Prejudicar Hoje ia ser O dia em que eu perdia os três Mas afinal Foi o regresso ao meu mundo anual Hoje ia ser O dia em que eu perdia os três Mas afinal